Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Guilherme Osa e já trago para vocês um vídeo do game Sonic Boom Rise of Lyric, jogo exclusivo para a Nintendo Wii U. Bom galera, eu fiz a série já do Sonic Boom para 3DS, o Sonic Boom Shattered Crystal. Infelizmente o jogo estava bem ruinzinho, sofri bastante jogando ele porque a jogabilidade era muito estranha e tinha que ficar coletando todos os itens para liberar novas áreas e isso ficou muito chato. Para vocês terem uma noção, os reviews do jogo deram nota 4 e para a versão do Wii U é ainda pior, deu nota 3 até 2. Então assim, o Sonic Boom do Wii U provavelmente está bem pior, provavelmente eu não vou fazer série desse jogo aqui, assim como nós combinamos uma votação no Facebook, no qual as votações do pessoal que queria só um vídeo e que não queria nenhum superaram quem queria a série. Então resolvi fazer um vídeo aqui para vocês só para mostrar o game mesmo. Vamos botar um new game aqui então, vai ser as primeiras impressões realmente, a gente vai aqui no Story Mode e vamos ver o que vai rolar nesse game aqui, se está tão ruim quanto todo mundo está falando né, vamos lá ver. Ontem Qual é o problema Sonic, não consegue me acompanhar? Você estava dizendo? Eu não disse isso literalmente, era uma provocação, é vilania. Amy, Knuckles, vamos para a esquerda. Me dá um segundo. Esquerda, direita. Beleza, vou nessa. E a gente começa perseguindo o Eggman, cara. Bom, eu já estou percebendo aqui que os comandos estão meio, como é que eu posso dizer, meio escorregadios, você vira e demora um pouquinho para responder e quando responde ele vira demais. É isso que eu estou percebendo, primeiramente é que os comandos foram mal programados né, já começando a falar do game. Tudo bem, está ficando antigo. Vamos para a parte onde eu te faço uma emboscada. Vixe, Metal Sonic. Caraca. Ótimo, o Metal Sonic vai mostrar o que o Eggman tem que tomar por ter nos atacado. Sim, agora todo mundo corre rápido que nem o Sonic, faz todo sentido. Vocês não tem mais seus amigos para ajudá-lo. Ó, estão do meu lado, tá ligado? Eu não preciso deles parar você. Não pode chegar aqui em cima. Ah, eu vou chegar até aí e eu vou te parar. Caraca, velho. Eles estão aí falando um monte de besteira, tá? Eu vou falar sobre o game em si então. O FPS, aqui nas curvas, cara, pelo menos está parecendo que está caindo bastante do jogo. Não está com o FPS sórido em 30. Às vezes ele cai para 17, 16. Coisa que não acontecia na versão do 3DS, né? Os gráficos de animação estão bonitos, mas o FPS não está bom. O que está esperando? Pega ele! E aí, Sonic! Sabe o que é melhor que uma emboscada? Uma emboscada com sorvete? Parece delicioso, mas não. A emboscada após a emboscada. Faz sentido. Ih, caraca. Caiu a estrada. Toma! Então, eu desmontei e montei esses robôs antigos e eu consegui controlar. Deu muito trabalho, mas eu vou tentar derrotar e usar em você. Tente apreciar todo o trabalho que eu tive. Bom, falando aí sobre a questão da jogabilidade, cara. Agora, a gente entra num setor mais ou menos como Sonic Unslist, tá? Você lembra aquela parte que tinha o Werehog? Aquele Sonic Lobisomem? É a mesma coisa, tá? Então, a gente pode pressionar a Y aqui para dar um golpe. E no A, a gente não faz nada, basicamente, né? No X, a gente dá o roaming attack. E no B, a gente pula. De novo, eu tô falando. O PS tá caindo muito, cara. Tá muito bugado, cara. A gente pode usar o L e o R aqui para dar um evade. Mesmo assim, os comandos estão atrasados, cara. E eu não entendo, velho. Porque, tipo assim, beleza. A versão do 3DS podia até estar ruim o jogo. Mas os comandos estavam limpos, tá ligado? E aqui parece que tem mais animação do que o jogo, velho. Mais cutscene. Ah, uma floresta. É disso que eu gosto. Ah, muito pacífico. Deve ser mesmo. E aí fica pulando de animação para a jogabilidade. E a gente acaba se perdendo, né, cara? A gente perde todo o passo da história. E aqui parece realmente um jogo de aventura, cara. Parece que eu tô jogando Crash e não Sonic, né? Só quando entra realmente em pistas que a gente sente jogando Sonic tradicional. Tipo Sonic and the Secret Rings. Sonic, tá vendo aquela estrutura lá? Eu tô vendo, cara, mas eu não sei o que é. Vamos descobrir. Claro. Vamos lá. Tudo que eu vi aqui, eu não tenho botão para correr. É, eu só tenho um botão para dar uma super porrada, né? Isso eu tenho, claro. Por que não? É, cara, Crash Bandicoot. É nóis, velho. Não está tão ruim quanto o pessoal falou, assim, falando bem sinceramente. Mas os problemas técnicos estão me enchendo o saco. Eu acho que o jogo aí... Ele pode... Ele pode estar muito repetitivo, né, cara? Vamos pular aqui. Vamos. Ah, droga. Pro duplo. Bebê. Nossa. Os braços do cara são de borracha. Vocês viram? Ele se segurou assim e esticou o braço. O Sonic comeu a Gomu Gomu no Mio e eu não sabia, né? Só pode. Precisamos encontrar a melhor maneira de passar por aqui. Acho que devemos nos separar. Você vai para a esquerda e eu vou para a direita. Parece um plano bom. E vamos nos dividir, né? Modelo Scooby-Doo. Agora ficou em 2D. Como os Sonics antigos, basicamente, né? E agora dá para usar o Spin Dash aqui nessas plataformas. Mas só nelas, né? Ah, e quanto mais eu segurar e... E depois soltar, mais rápido é o Spin Dash. Só que ele não se mantém por muito tempo. Isso eu achei bem ruinzinho, né, cara? Sinto falta, cara. Eu sinto falta da floresta. Espero não ter te machucado. Espero que esses pilares sejam úteis. Olha, cara. Para atravessar, devem ser, né? Foi droga. Tem um monte de anéis. A gente tem o controle da câmera aqui, mas ela... Às vezes fica presa nos cantos. Ó, velho. Ela é meio estranha. Tipo, o jogo, ele parece que não está em uma péssima velocidade boa, sabe? Opa. Segredo? Uhul. Ah, várias partes. Que nice. Acho que esses pilares podem ser usados. Cara, não falo óbvio. Por favor, cara. Por favor. Vamos ver. Talvez eu consiga pular desse aqui. Ô, droga. Ele não subiu? Sobe, Sonic. Sobe, Sonic. Olha, eu já vi controles melhor no Epic Mickey 2. Olha, o controle do Epic Mickey 2 era horrível. Fora o de xingar o Sonic. Não, eu tenho que falar a verdade para vocês. Não está bom, não está bom, né? Está bom, está bom. Ó, o Knuckles e a Amy. Vocês conseguiram? O que aconteceu com o Metal Sonic? Vamos dizer que ele não vai nos encher o saco. Não até ele voltar. O que é esse lugar? Ó. Bota a mão aí, filho. Não toque. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Cara, olha isso. Como isso é possível? Esses negócios na parede parecem o Sonic e o Tails. Ih, mais robôs. O que essas coisas? O que são elas? Nós lutamos com algumas delas antes. Sem a gente? Ah, você sabe como eu gosto de bater nas coisas. Ha, sinta-se à vontade. Logo atrás de você. Opa, agora eu posso controlar o Knuckles. Nossa, está muito lento, cara. Eu bato e, tipo assim, meio segundo depois ele dá o comando, cara. Eu não sinto que eu estou jogando em tempo real. Deixa eu ver se ele tem mais algum ataque. Aqui no lugar do Rarming Attack ele tem um... Garanta! Golpe de judô! Aiô! Silver! Toma! Perceba! Bom trabalho, Knuckles. Bom trabalho, Knuckles. Ih, cara. Cobras? O que são esses vermes aí? Essas minhocas, né? The worms. Ih, caraca. Mais inimigos. Delícia, velho. Mas que coisa absurda. E até agora, zero dificuldade, né? Claro, né? Porque esse é um jogo que a criançada quer jogar do Sonic, né? Não tem diversão, não tem velocidade. É muito genérico e é fácil. Ele é melhor os metendo o pau no jogo, hein? Mito mesmo, diga-se de passagem. Isso foi incrível. Nossa! Agora ferrou. Sonic, não, podemos derrotar esses caras. Ih, Metal Sonic de novo. Caras, por aqui! In your face, bitch. Haha, não tem a mão certa. Olha o cara da Moonwalk. Assim como eu pensava. Olha o Shadow ali. Caraca, olha praquilo. O que você acha que é? Pode levar pra um caminho fora disso aqui. Então é pra onde vamos. Então podemos passar disso aí, cara. Cara, tem portas na direita. Vão por ali. Tá, eles fizeram uma piada horrível e eu não vou responder essa piada. Essa sessão é minha. Somente alguém com a minha estatura e cérebro pode passar por isso. Eu sou a única que pode passar por aqui. Obrigado. Eu pego essa. Encontro vocês lá. Vou por aqui. Ah, então cada um tem habilidadezinha pra passar, né? Tá, então só o Sonic tem um Spin Jump pra passar por aqui. E os outros não podem, né? É algo bem genérico, pra falar a verdade, né? Pisa! Uhul! Que lixo! Não é sério, caraca, lixo. Pressionar isso aqui também. Pula. Tem um negócio ali. Pula. Caraca, quanta coisa. Anéis. Ah, maninéis. Deve ser mesmo. Caraca, desce demais isso aqui. Deixa eu ver se consigo atingir isso aqui. Consigo, ó. Girou! Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Já resetei o mod. Mas não adiantou. Uhul! É nóis que voa, bruxão. Concentrate, Potter. E siga em tentar, blu. Chute! Chute! Currando. Ah, peguei o bagulho. Agora usei de novo pra ir lá pro fundo, né? Anéis são vida, cara. Devem ser mesmo. Tá, agora tem uma plataforma. Se quiser chegar no outro, dá pra chegar no outro. Só que não, né? Tinha que tá mais pra lá. Ok. Eu sei que daria pra chegar, mas pra quê? Ok. Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. Ó, tubos mandam o Sonic pra outra área. Que tenso. Ah, agora tem a luz pra ir botando os prismas, né? Tipo, pior puzzle possível, né? Mas, bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Esse aí é o jogo, então. Sonic Boom. Rise of Lyric. Eu não recomendo a compra dele, cara. Não gostei do game. Mesmo sem a primeira impressão. Eu não acho que o game vai ficar muito melhor. Os reviews estão bem rinzinhos. E eu realmente esperava mais, cara. O último jogo de Sonic pra Nintendo U, que foi o Sonic Lost World, foi ótimo. E esse aqui me decepcionou muito. Mas, no mais, é isso aí, pessoal. Se curtiram o gameplay e conhecerem um pouco o jogo, mesmo sendo ruim, deixem o gostei, né? Gostaria ainda mais de assistir nos favoritos, se são novos do canal. E curtem quantos desses estilos se inscrevam. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oss. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui!